Ah, mas por onde que eu vejo o que tá saindo na temporada, né? Exato. Tem esse site que você está vendo aí, que é o MyAnimalist, que é o site da perdição do Otaku. É, esse daí é... Tanto é que a sigla pra ele é mal. É mal. É mal. Cuidado, cuidado com isso na sua vida. E pelo mal, você pode ver a lista da temporada, que é um dos mais populares guias. Tem outros sites também, tem o Anilist e tal. Normalmente, quando você vai na temporada, eles já organizam por popularidade, né? Você pode ver um número aqui, 514K, que é porque 514 mil usuários de crack desse site... Para, meu epip de crack! Eles colocaram como vou assistir. Então, ele é o mais popular. É esse negócio aqui, Chainsaw Man. E esse aí... E o foda é que, tipo assim, do Chainsaw Man é o primeiro, né? Pro segundo, é tipo assim, ele já tá ao dobro. É, é. Que é o Mob, né? É a última temporada aí. Última temporada do Mob Psych. Que é do mesmo Maninho, me conheço se eu estiver errado, que fez o One Punch Man também. É, sim, sim. Mas é que tem outra... É porque o One, é o nome do autor. O One, ele faz umas tirinhas de internet. Ele fez o Mob Psycho, ele fez o One Punch Man. A versão mais popular do One Punch Man, que virou anime, é a versão de um outro cara, que é o Yusuke Murata. Que fez uma versão hiper bizarramente bem desenhada. E aí, a partir dessa, que fizeram o anime. Ah, mas é que aí é real, né? Que ele não desenha tão bem assim, né? O outro original. Eu prefiro o original. Aí, ó. Eu prefiro o original. A galera que prefere é a que tá a versão do mangá aí, que é a panina em publico e tudo, que é a versão mais hiper bem desenhada e tal. É muito bom o bagulho, mas eu prefiro o original. E o Chison Man aí é o anime que eu falei pra galera aqui, que eu não ia na churrascada com o Cauê, porque ia sair anúncio do trailer, né? Como pode o bagulho desse? E aí, eu não ia aí porque eu queria ver. Então, quando você falou, eu achei que era o lançamento do anime em si. Não. O anúncio. Se é o lançamento do trailer, o anúncio do anime, eu fico indignado. Eu vejo isso depois, eu abro o Twitter. Ah, vai ter o anime. Legal. Aí, eu pego a linguiça apimentada. Pelo amor de Deus. Não, mas é que eu tô muito no hype, porque se eu não me engano é a Madhouse. Não, o mapa. É o mapa. É o mapa que tá fazendo esse anime e eles fazem uns animes muito fos... Eles fizeram Guts também, né? O anime do Guts eu acho que é deles. Não, o Guts eu acho que é... Guts? É? Guts eu acho que é Madhouse. Mas o Guts faz tempo. É que o mapa é um estúdio recente que faz muita coisa grande. Eu acho que o mapa pegou o Attack on Titan recentemente. Eu acho... Eu ia falar bobagem, eu já ia falar do Spy Family. Não, é o Spy Family. Eu acho que o mapa é o do Jujutsu Kaisen, por exemplo, que é um dos mais populares do momento também. Então o mapa é um estúdio muito importante atualmente. É. E aí eu tava esperando um anúncio, tá ligado? Porque eu tava ansioso pra ver... E como que é o anúncio de um anime novo? Não é nada demais. Não é nada demais. Não é uma D23 da Disney que sai e o ator chega lá e eles fazem um show. Não. O nosso anúncio aqui tá sendo melhor, entendeu? É. Eu não consigo entender isso. Eu vou ficar em casa. Eu quero ver se... Não, é porque eu tava muito ansioso pra ver a repercussão, ver o que a galera tava falando no momento. Porque é um mangá que quando ele saiu ele já teve algumas polêmicas, né? Por causa da tradução de fã. É. Polêmicas pra cá, né? É, pra cá. Pro Brasil, né? Porque pra lá não teve. E aí uma galera, quando eu falei que eu tava lendo, falou... Mas peraí, qual versão você tá lendo? Porque tem uma versão que foi traduzida totalmente por uns fascistas aí, cara. Vamos explicar então. O que é Chainsaw Man pra começo de conversa? Chainsaw Man é originalmente um mangá de um cara chamado Tatsuki Fujimoto. O Fujimas... O Fujimas, como você madruga... Mitadas do Fujimas. É... Essa é a segunda mitada do Fujimas, porque a primeira foi um mangá chamado Fire Punch. Fire Punch. Inclusive, posso fazer jabá aqui? Pode, pode. É... Olá. Eu sou o Leonardo Kitsune. Eu sou um amigo do Load. Eu faço coisas também. Na internet, na vida. Deixa eu comentar. Eu parei de assistir anime faz uns anos aí, mas eu assistia o teu conteúdo, mano. Lá atrás, no VideoQuest. Exato. Eu tinha um canal antigamente, o VideoQuest. Eu saí do VideoQuest. Aí eu fui fazer... Eu queria um período fazer nada. Aí eu não me aguentei e eu criei um podcast solo meu, que é o Kitsune da Semana. Toda semana, uma review, tirando quando não tem, às vezes eu não faço. Mas o Kitsune da Semana fala de várias coisas diferentes. É um podcast só eu falando. Então, se você está gostando disso aqui, você pode ouvir isso por uma hora sem parar. Não sei por que você faria isso, mas você pode. E ele varia muito. Eu falo de quadrinhos. O meu último foi sobre o X-Men, Dinastia X e Potência de X. O próximo vai ser sobre Superman, Entre a Foice e o Martelo, inclusive. Olha aí. Está vendo como tem política? Superman comunista. Olha aí. Mas eu tenho um podcast sobre o Fire Punch. O Fire Punch, ele é uma boa iniciação para o tipo de coisa que esse Tatsuki Fujimoto faz. Porque o Fujimoto é um cara que gosta de fazer bobajada, que quando você olha um pouquinho, com um pouquinho mais de atenção, ele está falando coisas. Fire Punch é a história de um cara que não pode morrer e ele começa a pegar fogo. E ele tem uma... Um cara solta um poder de fogo que nunca apaga. E o poder do moleque é se regenerar muito rápido. Então, ele está eternamente queimando. Porque ele está queimando e recuperando. Ele é tipo aquela petroquímica que tem em Santo André, está ligado? Tem sempre o fogo. A chama está sempre ali, não pode apagar não, senão vai explodir o bagulho. Exato. Então, é meio que o bagulho massa velha. Tipo, nossa, um cara que é muito forte e está sempre pegando fogo. Mas, no fundo, no fundo, ele é uma história sobre o quanto o capitalismo transforma pessoas em máquinas de produzir para o capital. E o quanto as pessoas se objetificam e objetificam o próximo. É muito complexo. Tem muitas ideias muito interessantes. Chupa! Olha isso, cara! É, chupa. Olha aí! Chainsaw Man é tipo isso. Chainsaw Man é outra bobageada, se você pega na raiz da questão. Porque a sinopse é de um moleque que... Ele é muito pobre. E aí, eu acho que ele se funde com um demônio que é um cachorro motosserra. É, ele é tipo um... Eu lembro que ele é tipo isso. Mas ele é um cara que ele... Ele é tipo um lixeiro, vamos dizer assim. E ele trabalha limpando a sujeira, tá ligado? Só que tem um momento que ele se funde com esse porquinho que é uma motosserra. É um cachorro, ok? É um cachorro. Para mim, parecia um porquinho. E aí, ele vira esse personagem que tá ali na capa, parecendo com a cabeça da motosserra e tal. Porque ele vira um demônio motosserra. Então, é um bagulho muito idiota. Ele é um demônio motosserra. Ele puxa uma linha no peito e vem uma motosserra na cabeça. É estúpido, é estúpido. Mas ele também é um mangá, mais uma vez, sobre capitalismo, injustiça social, abismo social. Porque ele é um cara que só o que ele quer fazer é comer. É, aí... Mas como que ele come se a cabeça dele é uma motosserra? Não, isso aí é quando ele se transforma. Ele se transforma. Ele tem um rosto normal. E fala muito sobre existência, porque o sonho dele é comer pão e ter uma namorada. É, só que aí que tá. É um mangá, é japonês. Às vezes os caras... O humor japonês, às vezes, tem dessas. Então, o cara, o que ele quer fazer, do jeito que ele fala... Porque ele é um tosco. O moleque é um tosco. O jeito que ele fala é tipo... Só o que eu quero é pegar em peitinho. É isso que ele quer. Eu vejo... Aí que tá a primeira camada do debate pra mim. Da maneira como eu vejo a coisa... Isso é uma maneira de ele dizer, da maneira tosca dele, que só o que ele quer... Esse moleque. Só o que ele quer é um pouco de afeto e contato físico. Sim. Porque ele nunca teve isso. Ele é tratado como lixo, ele não tem o que comer. Ele é um párea social completo. É, a própria sociedade trata ele assim, né? É. Então, o que ele quer? Ele é tipo comida decente e afeto. E pessoas que considerem ele uma pessoa. Porque ele nunca foi considerado uma pessoa. Sim. Só que aí, obviamente que tem uma galera que olha pra isso e só vê a primeira camada. Então é... Ah, é um mangá sobre um cara motosserra que quer pegar em peito. Parte dessa galera foi a parte que pegou pirata e traduziu pirata pra internet. E aí tem toda uma série de pessoas que leram através de uma versão de uma galera que traduziu da maneira mais superficial e idiota possível. E tirou todas as outras... Tirou a nuance total. É, exatamente. Tirou a nuance e virou um conteúdo muito incel, assim, fascistão, com termos totalmente escroto, tá ligado? Os caras mudavam o texto, um monte de piada transfóbica, inversões completas do sentido das frases. Mas popularizou porque, por exemplo, tem uma fala que o moleque fala uma coisa muito básica do tipo, o futuro é da hora, o futuro é fantástico. E os caras colocaram na tradução como, o futuro é pica. Sim. Fica engraçado? Fica. E aí você pega uma parcela da galera que lê um texto desse e pensa, pô, pica? Legal! Palavrão! Aí tem uma galera quinta série, né? Então, já é um debate difícil de você ter com o Chainsaw Man, porque tem uma galera que se recusa a olhar um pouco abaixo da superfície. Sim. E aí a gente tem uma grande discussão no meio otaku que tem toda uma galera que, pra tudo, se recusa a olhar pra baixo da superfície. Exatamente.